com centro na origem e eixos na direção x e y, pode ser parametrizada com essa função aqui. A apalação de elipse pode ser dita com a função RR, em T, parametrizada. A cos t mais B sen t. O A no sentido de I, no eixo x, e o B no eixo vertical. E T variando de zero a 2π. Então, A está ligado ao eixo maior e B ao eixo menor da elipse. E aqui a gente consegue visualizar a ideia relativa ao vetor, né? Bom, mas essa regra vale para a elipse de centro na origem. Quando você tem esse centro fora da origem, você tem aqui as coordenadas x e zero saindo aqui para outra posição e y zero, né? Então, você tem aqui coordenadas que você deve incluir quando a sua elipse não está no centro do eixo. Então, você vai incluir aqui. Lembrando que A é relativo A ao eixo maior e B ao eixo menor. Está aqui o nosso vetor em relação à origem, o vetor em relação ao ponto, e a nossa função vetorial está aqui, que vai indicando essa equação. Bom, eu tenho um exemplo aqui. Vou partir desse segundo exemplo. Nós temos essa aqui, que é uma equação cartesiana. E vocês sabem aqui, nesse caso, que não está no eixo, não está no centro, porque quando está no centro, não tem esses valores aqui. A elipse aqui está localizada com o centro em dois e em um. Quando está no centro, fica desse aqui, assim, ó. x ao quadrado, x ao quadrado, igual a centro. Aqui não, essa é a equação que está indicando que está fora do centro. Para metrizar, como nós vimos, eu tenho que colocar aqui, para x. Aqui, no caso, vai com sinal trocado. Esse aqui vai ser dois e um como centro. E o z nessa questão aqui está igual a zero. Vamos mostrar onde é a gênera. E esse três e esse dois? O a está aqui. É só tirar a raiz quadrada de nove, que eu acho o a. E a raiz quadrada de quatro, eu vou achar o b. Porque aqui, pela fórmula da elipse, aqui é o a ao quadrado e aqui é o b ao quadrado. Tá bom? Vamos ver aqui no geogébola. Está aqui ele. Inclusive, já todo pronto para a gente analisar, né? Aqui é a função x. Eu chamei com f. Dois mais três cosseno de t. A função y, que eu chamei de g. Um mais dois cosseno de t. E o z, que eu chamei de h. E aqui ela fez elipse no plano, essa tela central. Observe que o rio dela está relacionado a dois e um. Nós falamos aqui, está vendo? Dois e um. As coordenadas do centro. Dois e um. X2, y igual a um. X2, eu posso até colocar aqui a indicação desse centro. C maiúsculo. Dois para x e um para y. Vamos marcar bem no centro aqui. E também marcou aqui no gráfico. Já está com uma curva, né? Uma curva elíptica. Agora, uma coisa que eu queria mostrar é que o z é zero. Então, essa elíptica está sob o plano x. Se eu alterar o z aqui para um valor do a3, por exemplo, ou 2. Vamos botar 2. ela vai acontecer de subir dois andares, vamos dizer assim, né? Em relação ao eixo z. Está aqui bem no ponto 2, está vendo? No eixo z. Então, para ilustrar ela aqui parametrizada. Ela está aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau!